Música Espírito Santo, Vila Velha, Praia do Coqueral de Itaparica Agora fechou o tempo, caiu aquela chuvinha, o que fazer? Música A melhor alternativa é sentar em um dos quiosques aqui da orla e saborear o levíssimo peruá Música Com cerveja, com batata frita, com empim, enfim, com a pinga É, quanto mais eu como mais eu quero peruá Combina com qualquer acompanhamento, com qualquer prato O peruá é bem-vindo com massa, com carne, com feijão e arroz, é muito bem-vindo Comecei a curtir o peruá e hoje a gente só come o peruá A gente deixa até de almoçar para poder até comer o peruá, né? Música 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 O peruá hoje é a tradição do estado, é o peixe mais vendido, tá? O símbolo do estado é o nosso marlin, mas o peixe mais vendido aqui é o peruá As pessoas vêm de longe, de Belo Horizonte, Rio, São Paulo Para exatamente comer o peruá, que é o porquinho em São Paulo Então quando eu cheguei aqui e falei que queria comer porquinho O pessoal falou, olha, porquinho aqui na praia não tem, tem peixe, tem peruá Então o nosso peruá, que em alguns lugares é porquinho, mas para nós é peruá É o melhor que existe É um peixe que não tem espinho, só tem um espinho no meio Bastante carne, um peixe branco, saboroso Vende muito aqui no estado, é o peixe que mais vende Nós vendemos em torno de 100 a 150 quilos no final de semana Aqui jaz um peruá, um peixe de carne saborosa, pouca espinha, maravilhoso Olha ele de frente Já é o terceiro, já está vindo o quarto E não enjoa, é um peixe muito leve, que você come o dia todo e não enjoa Todo peixe é saúde, né? E o peruá é saúde total Além de saúde, ele é um peixe que a família adora, desde a criança até o avô É um peixe simples normal, com tempero completo, que a gente já usa o alho e o sal É isso aí, se passar no trigo e fritar, não tem mistério nenhum É, servido como petisco, né? O peruá é servido com alface, tomate, cebola, um azeite, sal e limão É chegado o peruá O peruá, fica bonito assim, né? Vem com a cebolinha Geralmente as pessoas comem o peruá assim, ó Pegam as lasquinhas aqui, ó Não precisa do garfo, você pode pegar até com o dedo, olha aqui, ó Ó, ó Ó como é que sai, ó Olha, o peruá, a gente que está chegando do Rio de Janeiro para aqui no Espírito Santo Tem uma carne muito saborosa, porque é uma carne branquinha E você come durante o dia inteiro e não enjoa O tempero aqui da região é fantástico É um tempero realmente que deixa a gente muito satisfeito e querendo mais Eu vou pedir outro, eu vou pedir outro peruá Porra, fritinho, tem igual não Com limãozinho Aqui, ó, cadê o limão? Cadê o limão? Com limão Tem gosto de peixe Mas tem tudo peixe igual ou não? Ah não, o peruá é mais crocante Você chegou aqui, pediu a cerveja, automaticamente o peruá já faz parte É uma delícia Super leve Não tem nada de espinho É um sabor diferente Sabor diferente Dos peixes que eu já tinha comido já antes Ele pega realmente o tempero É um peixe fácil para temperar, fácil para fritar É diferente, é inexplicável Você tem que provar para você conhecer Já sabe, é o peruá da praia de Poqueiral de Itaparica Aqui em Vila Velha Tchau Tchau